Salve, salve literários! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo de Escritores Ecléticos. E na resenha de filmes de hoje eu vou trazer a resenha do filme O Escritor Fantasma. Então já sabe, né? Segue a vinheta! E aí, literários! Tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com um vídeo de Escritores Ecléticos. Mas antes de começar o vídeo de hoje, já sabe, né? Deixa seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho. Porque assim o YouTube vai entender que você curte os vídeos do canal e sempre quando tiver vídeo novo, você será avisado, beleza? Galera, a resenha do filme de hoje é O Escritor Fantasma. Eu resolvi trazer esse filme hoje porque eu achei um filme bem relevante para o canal. E eu vou explicar pra você o porquê. Primeiro, O Escritor Fantasma, ele é baseado num livro de um escritor, claro, né? O filme é baseado num livro. E em segundo lugar, o autor do livro, ele é o diretor, o roteirista. E todo o elenco também foi escolhido por ele para fazer o filme. Então, há uma relevância maior sobre este filme. É um filme antigo? É um filme antigo. Mas, é um filme assim, é antigo, gente. 2010 já é um... já é oito anos atrás, então... Querendo ou não, os anos passam rápido. Então, acaba se tornando relativo. É... antigo o filme. Pessoal, primeiro lugar. É baseado num livro. Segundo, o livro em si fala de um escritor fantasma. Você sabe o que é um escritor fantasma? Não? O escritor fantasma, ele basicamente é... Por exemplo, uma pessoa vai escrever uma autobiografia. Uma celebridade, um ministro... Gente, na maioria dos casos de celebridades, não são elas que escrevem o livro. Não, é o escritor fantasma. Claro que as palavras são delas, só que elas falam... É como se fosse basicamente um ditado. A pessoa conta as experiências delas. Geralmente, isso ocorre em autobiografias. A pessoa conta e o escritor vai lá e transforma o pensamento delas, as lembranças em palavras num livro. Certo? Porque, querendo ou não, nem toda celebridade tem uma habilidade para escrever, certo? Principalmente quando são celebridades que a única forma de escrita delas é a autobiografia. Então, cerca de 90% das celebridades que fazem autobiografia, geralmente não são elas que escrevem. Mas sim, um escritor fantasma, certo? O escritor fantasma, o trabalho dele é escrever as histórias das pessoas e não levar o crédito por esse trabalho. Por isso, o escritor fantasma. Aí, galera, o que acontece? O elenco foi escolhido por dois nomes relevantes em si, apesar de ter outros nomes. Os nomes mais relevantes é o Evo McGagor, que é o personagem principal, que no caso é o escritor fantasma em questão. Certo? Ele, pra quem não conhece ele, ele fez aquele filme A Ilha. Ele fez Anjos e Demônios. Ele fez esse filme. E, basicamente, outros filmes aí, mas os dois relevantes que eu lembro dele é esse. O segundo é o Prince Brosman. O Prince Brosman, pra quem curte os filmes de 007, ele foi o penúltimo de 007. Até o último filme que saiu foi o Daniel Gregg. Ele é loiro, o olho do olho azul lá. Mas o antes dele era o Prince Brosman. Então, esses dois são os principais. O Prince Brosman faz o papel do primeiro-ministro. E o Evo McGagor faz o papel do escritor fantasma. Beleza. Vamos à resenha do filme. O filme conta a história do escritor fantasma, que eu não lembro o nome agora do personagem, tá? Eu só lembro o nome do ator. Escritor fantasma e primeiro-ministro. Eles estão localizados, né? O filme conta a história do escritor fantasma, que foi contratado por um amigo dele, pra escrever as memórias desse primeiro-ministro. Porque esse primeiro-ministro estava fazendo uma biografia e ele foi contratado pra fazer as memórias, escrever as memórias desse primeiro-ministro. Até então, ele não queria. Ele não queria, ele não estava afim, não era um... Mas, por insistência desse amigo dele, que na ocasião também era agente literário dele, ele falou, não, vai lá e faz, porque é um trabalho pra você. Vai ser bom pra experiência também, já que você quer ser um escritor, deixar de ser fantasma e ser um escritor real, vamos dizer assim. O que que aconteceu? Ele foi. Ele foi pra ser escritor fantasma. Quando ele se torna o escritor fantasma, ele descobre que ele vai ter que ir pra uma ilha quase totalmente isolada da sociedade. Nessa ilha tem poucas pessoas, poucos habitantes, é quase uma ilha deserta. E nessa ilha tem uma enorme casa, onde é a casa do ministro e da equipe dele. Ele tem que ir pra essa ilha, e ele descobre que ele foi contratado pra ser escritor fantasma, porque o antigo escritor fantasma morreu. Até então, ele não sabia a causa da morte, nem se foi encontrado morto, nem nada. Só sabia que morreu. Chegando lá, ele começa a analisar as escrituras, só que ele começa a investigar, devido às memórias e tudo, ele fala assim, gente, ele é um político, um político não é tão honesto assim, tipo assim, sabe? E também ele começa a sofrer certas tentativas de morte, um carro, sempre alguém seguindo ele, quando ele sai de carro, pela ilha, tudo. Aí ele começa a investigar, aí ele descobre que esse antigo escritor fantasma, na verdade, não morreu acidentalmente, ou ele foi encontrado morto. Então ele começa a investigar, e aí gira todo o suspense da história. O que vai acontecer no final, você vai precisar assistir o filme pra saber, beleza? Mas galera, o interessante desse livro é o quê? Eu não li o livro, certo? O interessante desse filme é o quê? Foi baseado num livro, certo? Um livro polêmico, que até então foi baseado, segundo o autor, que desde que saiu o DVD eu peguei o hábito de assistir no Smacking Off. E isso me ajudou também a entender um pouco a mente do autor da história. Ele se baseou pra fazer o livro no primeiro ministro, na época do Tony Blair. Na época que ele escreveu o livro, foi o Tony Blair que foi o primeiro ministro da Inglaterra, na época que a princesa Diana faleceu, entendeu? Então foi uma época polêmica da monarquia da Inglaterra. Então o que que acontece? Quando devido a monarquia, geralmente quem é escolhido é o primeiro ministro, pelos eleitores. Nada acima dele é a rainha e ninguém, né? Mas o que que acontece? Ele se baseou no primeiro ministro, não pelo fato do escândalo do primeiro ministro, mas pelo fato do escândalo da morte da rainha, conforme foi, o que que aconteceu, tudo. Então, só que ele voltou essa polêmica da Inglaterra, digamos que fosse a polêmica do primeiro ministro. Que ele estava envolvido em assassinatos, que ele poderia ter sido acusado, ele poderia estar envolvido na morte até do escritor fantasma. Sabe aquela questão queima de arquivo? A pessoa acaba sabendo demais, acaba... Entendeu? Então, tudo isso gera um suspense e ainda essas pessoas que querem, que começam a seguir o escritor, que tentam, de certo modo, matar ele, mas o porquê que acontece isso, o que que está escondendo esse primeiro ministro, o que que as pessoas que estão em volta dele escondem, certo? Mas, gente, é assim, esse filme eu gostei, certo? Por mais que seja o suspense, eu assisti ele mesmo na época que eu estava sem internet aqui. Não foi por uma opção, mas a partir do momento que eu comecei a assistir, eu comecei a... atrair, sabe? A atrair a minha atenção para esse filme. E assim, gente, eu recomendo de verdade. Se você é escritor, se você... Eu não sei se todo escritor é assim, mas se você trabalha com cinema, tem vontade de ser roteirista, no caso dele, gente, ele escolheu os atores, ele fez a adaptação, ele fez o roteiro, ele fez a direção, ele praticamente fez todo o filme, entendeu? Claro que ele teve um apoio, né, de uma equipe toda, mas assim, o que estava na frente foi ele, entendeu? Eu acho isso interessante, porque ele, por ser o escritor, ninguém melhor do que ele para estar à frente desse projeto. Então, se você quer ter uma experiência, conhecer um pouco mais, se você tiver a oportunidade, é o Roman Polaski, Polaski é alguma coisa assim, é o autor do livro. E o diretor do filme. Então, gente, se você quiser conhecer um pouco mais, eu recomendo de verdade, tá? Este é a capa do livro, é o escritor fantasma, certo? O nome do filme. Então, eu recomendo de verdade. Assim, pontos a desenvolver, sempre tem alguma coisa, né? Eu, basicamente, algumas questões, assim, meio que, não sei se a ideia era tornar mais suspense, não ficou tão suspense assim. Foi, é um nível de suspense. Mas eu acho que poderia tornar uma coisa mais crítica, entendeu? Porque é muita investigação, é quase, é aquele suspense investigativo, sabe? Que não dá muito susto, então. Mas, apesar, né? É um suspense, então não é de terror. Mas, assim, gente, eu curti de verdade e eu recomendo demais. E essa foi a resenha do filme de hoje, gente. Demorei pra trazer uma resenha de filme, mas eu trouxe hoje, Escritor Fantasma. O filme Escritor Fantasma é de 2010, e esse eu recomendo. Meus amigos literários, se você curte os conteúdos que eu posto aqui no canal, já deixa seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, e ativa o sininho. Lembrando que agora o sininho tem três opções quando você vai ativar. Notificar todas as... Notificar... Avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Seleciona sempre avisar todas as notificações, pra que assim o YouTube vai entender que você curte o canal e sempre vai te avisar. Lembrando, deixando seu like também, certo? Vai ajudar o YouTube a entender que você curte os canais, que você curte os vídeos aqui do canal e vai te avisar, certo? E sempre passa aqui no canal, geralmente eu tô postando agora vídeos todos os dias, certo? Geralmente no período da manhã, mas quando não dá, eu posto no período da tarde também, beleza? Todos os dias tá saindo vídeos do canal, então eu recomendo que você sempre esteja aqui no canal analisando pra saber dos novos vídeos, beleza? Pessoal, é... Se você é escritor, tem algum trabalho, ó, antes de tudo, gente, minhas redes sociais aqui, ó. Minhas redes sociais, ó. Me siga nas redes sociais aqui, ó. Meu Instagram, meu Facebook, meu Twitter, ó. Se você curte esse criador de conteúdo aqui, ó. Siga-me nas redes sociais, certo? Eu sempre tô postando alguma coisa lá, seja foto, seja stories, e seja principalmente no Instagram. Se você quer ter um contato comigo, pode me mandar um direct. E no Facebook também, eu tô sempre postando alguma coisa lá, beleza? Me siga lá nas redes sociais. Pessoal, se você é escritor, tem algum trabalho, quer uma ajuda pra divulgar o seu trabalho aqui no canal, é... Eu também faço um quadro aqui chamado Dica Literária. É só você me mandar um e-mail com o assunto Dica Literária pro renato.lira.meida.gmail.com O e-mail está aqui na descrição. Se você quiser que eu te ajude na divulgação, é só mandar o assunto Dica Literária que aí eu vou te responder com os questionários. Você não precisa me mandar o livro e eu faço isso gratuitamente pra você, beleza? Porque é o meu lema. Toda história merece ser contada. Se você quiser que eu faça a resenha do seu livro também, é só me mandar um e-mail. Pro mesmo e-mail. Só que no assunto do e-mail, você coloca, em vez de Dica Literária, você coloca a resenha. Aí você me manda o livro tanto em PDF como físico, certo? O que você puder me mandar. A gente troca uma ideia. E antes de eu fazer a resenha aqui no canal, eu troco uma ideia com você pra ver se você aprova a resenha. Beleza? Galera, tem os nossos grupos literários. Se você curte literatura, seja leitor assíduo ou escritor, tem os nossos grupos literários. Escritores ecléticos no Facebook e literários no WhatsApp. Os links também estão aqui na descrição, beleza? É só você. Se você lá tem escritores, resenhistas, blogueiros, youtubers, ilustradores, editores e leitores assíduos. Então, se você curte literatura, você pode participar desses grupos. Beleza? Galera, eu tenho o seu escritor também. Tenho os meus trabalhos literários. Tenho meu livro de terror no Outepad, meu livro cristão, meu livro de poesias no Outepad, meu livro cristão no Clube de Autores, meu livro de ficção fantástica, Pela Dark Editorial e o Conto de Romance que eu participo na antologia Pela Infoca Editora. Os links também estão aqui na descrição, beleza, galera? Tem o blog onde eu escrevo darkbooksblog.blogspot.com.br Lá é um estilo mais dark, um estilo mais de terror, de suspense. Se você curte esse estilo, este blog é para você. Lá tem resenhas de filmes, resenhas de séries, resenhas de livros e artigos literários. Os dias que eu escrevo lá geralmente são os domingos, mas eu não escrevo sozinho, eu escrevo com uma equipe super show de bola. Então, se você curte lá, todo dia tem algo novo lá para você, é só você acessar, o link está aqui na descrição. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, eu fiz com muito carinho, assisti esse filme, pesquisei e trouxe aqui para vocês algo novo, uma resenha. Tudo bem que é um filme antigo, mas eu acho que é um filme relevante para quem é escritor, para quem quer ser roteirista, para quem sonha em um dia levar a sua história das páginas para o cinema. Certo? Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do Escrita e as Efeitos. Até a próxima, galera. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho